Fala galera do canal As Aventuras de Cirlei e a Procura de Lendas Pessoal, hoje eu vim aqui investigar essa casa aqui Me passaram essa localização aqui E contaram a história desse local aqui Galera, já vou aqui, chegando aqui E quem está chegando agora no canal, se inscreva no canal Deixa seu like, comenta, compartilhe E bora lá para esse vídeo Eu vou contar a história desse local aqui E é tenebrosa, hein? Eu vou contando aí no decorrer do vídeo De que essa casa aqui, ela é assombrada, hein? Eu e o Fernando, nós já estivemos aqui E algo muito terrível aconteceu conosco aqui, hein? E eu vim aqui investigar essa casa aqui Com licença Galera, a história desse local aqui é o seguinte Aqui morava a mãe, o pai e um filho Esse filho não gostava muito da mãe A mãe aí era aposentada, né? E ele queria a aposentadoria dela Então, ele fez de tudo E internou a própria mãe lá no asilo Aí ficou só o pai E esse filho Aqui E o pai aí, o pai dele, né? Sofreu muito pela ausência da tua esposa E veio a falecer nesse local aqui De tanto desgosto, pessoal Tanto desgosto Veio a falecer aqui também E o filho aí, no decorrer do tempo Veio também adoecer E falecer nesse local aqui também E quando eu e o Fernando estivemos aqui No Spirit Box que a gente fez aqui, galera Também tinha uma voz de criança aqui E aí a gente descobriu aí Que era a neta desse senhor que morava aqui Que era filha desse homem aí, né? Que tirou a própria vida aqui E morreu adoecido aqui, né? Na verdade Olha só, galera Olha isso Essa casa aqui me dá arrepio Me dá muito medo Eu sofri um acidente nessa casa aqui, pessoal Eu não sei como Parece que algo assim Sei lá Empurrou Quebrou a bancada Que eu e o Fernando estavam ali E eu sofri um acidente feio Que caí no chão Vocês vão ver lá no FB em busca de lendas Eu vou deixar aí o link Desse vídeo aí Que a gente fez aqui Fixado aí no primeiro comentário Desse meu vídeo Galera E diz Olha o que que é isso aqui Crê em Deus, Pai Esse local aqui Ele é muito assombrado Diz que esse filho aí não gosta, né? Que entra aqui na casa dele E ele atormentou Todas as famílias que vieram morar aqui Ninguém para nessa casa E essa casa aqui já tá muito, muitos anos abandonada Galera A última vez que eu estive aqui com o Fernando Tinha um monte de brinquedo aqui Né? Que a gente tirou lá de cima E o espírito desse homem E não gostou que a gente mexeu nas coisas da filha dele E ele se revoltou E eu tava aqui, ó Nessa bancada aqui Tava aqui em cima aqui E essa bancada caiu aqui Do nada ela caiu Eu caí aqui no chão aqui Me machuquei Foi coisa tensa Foi um... Nossa, foi muito tenebroso Tem um amuleto aqui Provavelmente era do senhor, né? É uma cozinha, ó Nossa, tô toda arrepiada Galera, eu não sei como eu voltei aqui ainda Porque desde aquele dia do acidente lá Eu fiquei com medo de entrar nessa casa aqui Fiquei mesmo Aí eu falei sim pro Fernando Eu tenho que ir lá e investigar essa casa aí Tem uma torneira Não, tá sem atento Roupa aqui pro chão, ó Graças a Deus aí que não aconteceu nada comigo Nem com o Fernando E a gente tá tudo bem Ó Eu ouvi um barulho O fogo dessa casa tá caindo Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó Tem um carrinho de bebê aqui, ó Provavelmente era aí da neta desse senhor Aqui fora, ó Tem bastante entorno Ui! O que que foi isso? Misericórdia Tá amarrado Eu tô com meu coração na mão Mas tô aqui investigando Eu não vim afrontar você Eu só tô investigando Eu lembro que você fez comigo aqui Me derrubou aqui, né? O último vídeo que eu fiz aqui com o Fernando Você me derrubou aqui Queria machucar, gente Ó, galera Passo Galera, minha lanterna tá consumindo A bateria Misericórdia Eu vou cair fora dessa casa Antes que aconteça mais alguma coisa terrível comigo aqui Olha essa imagem aqui Galera, eu vou cair fora Pra lá é tudo mato, ó Um tanque aqui E eu vou cair fora daqui Misericórdia Galera, quem não é inscrito ainda no canal Se inscreva Deixe seu like Comenta Compartilhe E fui! E aí Tchau, tchau.